E agora a gente fala sobre o dólar. O dólar comercial fechou o dia com uma leve alta, quero mostrar aqui pra você, a alta de 0,66% e fechou o dia cotado a R$ 3,92. E falando em economia, a taxa básica de juros da economia dos Estados Unidos foi mantida. A decisão do Federal Reserve, o equivalente ao Banco Central americano, fez o anúncio hoje à tarde. O Fed disse que a decisão é para apoiar o progresso contínuo em direção a melhoras na taxa de emprego e a estabilidade dos preços. A decisão era esperada já, mas há uma apreensão em todo o mundo referente a uma possível alta da taxa. Isso porque poderia atrair investidores que deixariam outras economias, principalmente as emergentes, como é o caso do Brasil. E a economia dos Estados Unidos será o principal tema do debate dos pré-candidatos do Partido Republicano. Hoje à noite acontece o primeiro encontro desde que Ben Carson ultrapassou Donald Trump na corrida pela indicação. O empresário bilionário Donald Trump convocou os simpatizantes da candidatura dele a ajudarem a mudar novamente os números da disputa pela indicação da candidatura do Partido Republicano. Em Iowa, ele questionou se realmente tem algum concorrente, tentando rebaixar Ben Carson e Marco Rubio, os dois principais adversários neste momento. Nesta semana, uma pesquisa indicou pela primeira vez que o neurocirurgião Ben Carson é o atual favorito à indicação do partido. Ele não era visto nem entre os principais nomes no começo da disputa, mas teve rápida ascensão. Hoje, acontece o terceiro debate entre os concorrentes, realizado pela CNBC e mostrado apenas na TV a cabo, com foco das discussões na área econômica. Como os dois atuais líderes, Carson e Trump, não fizeram carreira na política, os outros candidatos veem nas discussões de hoje uma chance para tentar ganhar força na disputa. E aqui dentro a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto. Aliás, a gente tem falado bastante sobre essa corrida presidencial. É uma pré-corrida, não é, Ana? Porque agora está naquele momento em que os candidatos estão buscando a indicação do partido. O seu próprio partido. É tipo, a batalha está em casa. E hoje é um dia muito decisivo, muito especial, especialmente para aqueles dois candidatos que estão na frente. Disputando a liderança. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, o debate vai tomar lugar num estado muito importante, Cháven, é Colorado, é uma universidade lá. E lá, ou pelo menos o estado é conhecido como swing state, que significa que a maior parte dos indecisos estão lá. Então, é um debate muito especial, muito importante. É importante para fazer decisão naqueles que estão ainda sobre o muro. Exatamente. E o mais importante é a economia. E a maioria dos americanos está preocupado com a economia do país. Se bem, é verdade que agora a economia está um pouco mais estabilizada, mas a coisa ainda está tensa. O que acontece também é o seguinte, alguns dos analistas falam e acreditam que Donald Trump, ele vai acusar, ou mais ou menos, ele vai tentar falar tudo que puder contra o Ben Carson. E a principal coisa que ele vai tentar fazer é, tipo, acusá-lo do extremismo da religião do doutor Ben Carson. Sim. Agora, tanto o Ben Carson, que na última pesquisa ultrapassou o Donald Trump, quanto o próprio Donald Trump, nenhum deles tem carreira política. Isso não acaba sendo, não pode ser negativo e sendo utilizado pelos outros candidatos para atacar os dois? Também. Também. E no terceiro lugar, eu acredito que está um personagem que tem dentro de uma família muito política, que é o Bush. Sim. Então, ele vai tentar fazer alguma coisa para aparecer, pelo menos, um pouco mais. E sim. Mas o último debate, eu lembro muito bem que todos os republicanos quase como que fecharam o círculo para aparentar ou dar aquela aparência do que o partido ainda está unindo. Tem união além do que os outros, os demócratas, especialmente os demócratas, pensam. Estão, certo.